eu tô aqui meu amigo na praça não tem ninguém uma hora dessa porque aqui assim a gente não pode perder tempo a todo momento a toda hora tem que fazer vídeo eu tenho disponível a fim para a rua comprar um negócio aqui tô com máscara tá no bolso tá olha só esse aqui é o vídeo 3 já o vídeo 3 aí só você que tá acompanhando aí desde o vídeo 1 a parabéns você realmente quer aprender porque tem um monte aí que fala que aprender mas tudo conversa fiada sabe eu quero perder você não quer perder merda nenhuma você não quer perder nada mentira você não quer aprender quem quer aprender tá acompanhando vídeo 1 vídeo 2 deixou vídeo 3 aula passada foi sombreamento do olho é para pegada mais sobre sombreamento aí para galera que quer realmente aprender tá bom então curte esse vídeo esse é o vídeo 3 curte ele compartilhe não seja egoísta só para você compartilha com aquelas pessoas que você acha que tem interesse quarentena todo mundo estressado vamos aprender alguma coisa de graça no youtube então compartilhe com seus amigos sua família joga nos grupos da família lá não tem problema você vai fazer o bem alguém tá então aqui realmente você aprende técnicas simples e fácil descomplicada e uma profissão né você vai ter um ganha bom eu vivo de desenhos tá bom eu tô disponibilizando para você esse conteúdo premium conteúdo gratuito tá conteúdo que você vai encontrar por aí você vai pagar 800 a mil reais eu já vi conteúdo 800 a mil reais esse mesmo que eu tô disponibilizando aqui para você gratuito então merece pelo menos um gostei né até pelo amor de Deus se não essa plataforma vai acabar acabando YouTube vai acabar tudo vai acabar porque ninguém valoriza tá cara então gostei curte o vídeo para poder alcançar mais pessoas e um negócio a gente tem ânimo para fazer se não a gente desiste falei tem que falar não adianta eu sei que você não gosta você já tá doido para pular o vídeo mas enfim tem que falar é isso aqui que mantém se você não tem não tem um coração assim você não tem um sentimento de dar um gostei se tem uma raiva que tá me pedindo alguma coisa eu não tô te pedindo não eu tô trocando aqui a troca de favor você me dá eu te dou eu te dou te dou você me dá me dá eu te dou é uma dação tá então é uma troca de favor beleza eu boto na sua cabeça eu não tô aqui tipo roubando nada sei que dá uma coisa ruim é um sentimento ser humano ele é mal por natureza eu sou assim mas ele me pede alguma coisa que me dá cara mas não cara vamos vencer e vai curte o vídeo tá compartilha com a galera com menino é que tá fazendo nada não tô fazendo nada compartilhe com eles para eles fazer alguma coisa então tá aí conteúdo gratuito para você curte compartilhe esse vídeo e vamos para aula 3 só que no material foco no material ali ó papel canção lápis 6b e o lápis comum eu tô trabalhando aqui tá com a som gramatura 200 200 grama escolha o lado mais liso tem dois lados lado mais liso né eu infelizmente usei o lado grosso ráspera e do papel e tu com problema mas é observe bem o lado mais liso é melhor para você desenhar se você quiser fazer parte da lista desses alunos aí que estão tendo resultado tem o meu curso o primeiro link da descrição é o segundo não sei curso de desenho realista fácil a mesma pegada aqui do youtube na sequência numa simplicidade o mesmo conteúdo diferença que lá é o do nosso do suporte e eu coloco mais detalhe mais tá bom mas eu não escondo nada tudo que eu ensino tá aqui no youtube eles quiser meu acompanhamento tem o meu curso aí na descrição acompanhamento pelo whatsapp então vamos aprender sem desculpa sem rolação vamos para o vídeo falei aqui não quero desfazer desse preto extremo então vou usar aqui o pincel e aí e aí eu vou começar lá mas claro aqui a gente vai comprar e usar para trocar por outro mas nem é passar na emenda não encontro desculpa para ficar essa marca não pode passar não pega essa parte eu tento ficar difícil difícil com toda a força bastante força só na emenda sobre a sua mãe que está lá para falar dela só no encontro você perceber que ela não tirou demais mas você reforça o preto extremo de grande necessidade beleza beleza e aí e aí é só e aí analisar aqui aqui eu não usei Csb não para ter todos nós comandos aqui nessa parte aqui E aí 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 É isso aí curte esse vídeo compartilhe esse vídeo para dar uma força para o canal na próxima aula a gente vai dar continuidade ao desenho e tamo junto é isso aí até o próximo vídeo tchau tchau